Oi, oi, oi! Eu sou o Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje nós vamos fazer esse conjuntinho aqui, ó. Olha só, gente. Que lindo que é essa peça. Olha só, o nosso conjunto Tendência Chique. Se você perdeu o vídeo do vestido, Tendência Chique, corre aí. Tá aí já o vídeo do vestido, você vai amar, tá bom? Bora lá fazer a nossa peça. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Tem no Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook particular, meu Instagram também. Vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta. Bora fazer o nosso conjunto Tendência Chique. Esse nome foi dado lá pra uma aluna nossa lá dos grupos pagos, né? Que deu o nome. Eu amei o nome, né? Então, essa peça aqui, quem pediu pra mim foi a Tânia, tá? Tânia lá do grupo online e grupo temático, né? Ela mandou essa foto que tá aí e pediu essa peça aí. Então, a gente teve que desvendar essa peça aí, ver como é que é que fazia. Eu descobri que é duas peças, né? Então, a gente fez e formou um casalzinho. Como a gente tá trabalhando com casal, né? A gente tá procurando fazer modelagem de casal, né? Pra ficar mais fácil pras vendas de vocês. Então, a gente fez o casal Tendência Chique, tá? Esse aqui é o de menino, né? O conjunto Tendência Chique, que é o peitoral, né? Que é a nossa capa com a nossa peitoral, a nossa gravatinha, tá? Então, bora fazer lá. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma argola ou meia argola, tá? Pra tá colocando na peça, tá? Vamos usar aqui cetim, mas você pode tá usando tricoline, pode tá usando outros tecidos. Como é calor, eu preferi o cetim. Podes usar tricoline, textoline, não indico muito o oxford, porque o oxford é muito quente agora, pra essa época do ano, né? Mas, então, o tricoline, o textoline, né? O oxfordine, você pode tá usando, tá? Então, aqui eu tô usando cetim, tá? Como o outro eu fiz preto, né? Era preto. Mas o meu cetim preto acabou e eu não queria fazer com a tricoline. Então, eu peguei cetim vermelho. Assim, vocês também já viram que dá pra fazer até pro Natal, né? Então, bora lá fazer a nossa peça. Vamos lá? Aqui, então, o que você vai precisar? Os moldes, tá? Vamos precisar de velcro. Eu não tenho velcro vermelho, eu vou colocar o preto mesmo, tá? Então, vamos precisar de três conjuntinhos de velcro, tá? Ah, vamos precisar da argola, que eu já falei pra vocês, ou meia-argola, tá? Ah, e os moldes, né? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado aqui e aqui, tá? É a nossa lapela. Isso aqui é a nossa gravata, tá? Cortei do mesmo tecido do vestido. Então, duas vezes e uma vez na manta, tá? R1. Ah, esse aqui eu tô usando cetim branco com uma tule trabalhada. Uma tule não, uma organza trabalhada, né? Então, uma vez na organza, uma vez no cetim. Aqui eu já dei uma limpada no overlock, tá? Aqui eu tô usando esse molde aqui, que é o filete da gravata. Você vai cortar uma vez, sem dobra, pra fazer o filete da gravata. E uma vez dobrado na cor da peça pra fazer o filete pra colocar a guia, tá? A argola da guia, tá? Aí, o resto é tudo vermelho. Essa modelagem aqui, duas vezes, tá? Cadê a outra? Essa modelagem aqui, uma vez dobrado, tá? A nossa capa do... Ó, o nosso forro do colarinho, né? Esse aqui é o peito do... Um pedaço do peito do colarinho. Então, duas vezes esse aqui e uma vez esse aqui, tá? A nossa... Aqui é a nossa... Nossa coleira. Aqui é a nossa coleira. Mas você pode tá usando aquelas alças de bolsa, sabe? Aí você pode tá usando aqui, ó. Tem a medida aqui, ó. 35 centímetros. Você pode tá usando aquela alça de bolsa aqui, tá? E aqui é a nossa peça, tá? Então, aqui é assim, tá? Ó. Então, aqui duas vezes dobrado e aqui quatro vezes, tá? Quatro vezes, tá bom? Então, esses são os nossos materiais. Bora lá fazer a nossa peça. Vamos começar com as nossas peças pequenas. Então, bora lá. Você também pode usar pedrarias, né? Você pode usar pedrarias. Aqui eu compro assim, ó. Dei o colo. Ela já vem com a colinha, né? Mas eu colo com... A cola pega mil pra ficar mais forte, tá? Então, dá pra você enfeitar a tua peça. Então, bora lá. Vamos começar aqui. Deixa eu pegar essa modelagem aqui. Vamos. Vamos costurar por tudo aqui. Vamos lá. Tirar as pontinhas e virar. Fazer um pique aqui. E virar nossa peça. E virar nossa peça. E fazer o desconto, tá? E virar nossa peça. E virar nossa peça. Vamos pegar esse molde aqui agora. Desse lado aqui, tá? E virar nossa peça. Passar a costura aqui. Mesma coisa aqui. Agora, vamos juntar os dois aqui. Passar a costura aqui por tudo, tá? Passar a costura aqui. Passar a costura aqui. Passar a costura aqui. E virar nossa peça. Então, vamos lá. Vamos lá. Fazer pique. 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 Se inscreva no canal. 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 Agora, ó, bem simples, bem fácil, rápido de fazer. Agora, a gente vai pressupontar e aproveitar pra fechar aqui, tá? Se inscreva no canal. Esse é um tamanho 4, tá? Aquele preto, aquele preto, que vocês viram no Instagram, que vocês viram ali, na foto, é 3. E aí, tá? 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 Ó, aí coloca mais pra cima aqui, não coloca tudo pra baixo ali, tá? É que fica mais bonitinho. Fica mais bonitinho. Fica mais pra cima, fica bem melhor. Vou dar uns pontinhos aqui também, pra segurar, né? Fica mais pra cima. Ó. Agora é só colocar os velcos e essa peça aqui tá pronta. Ai, nós esquecemos de uma coisa bem importante, bem importante. De colocar o nosso... Mas lá você tá perdido. Colocar o nosso... O nosso filete aqui, tá? Então, você vai girar uma vez pra dentro, dobrar outra vez pra dentro e uma vez no meio aqui, tá? Vou passar lá a costura. Então, não esqueça disso, tá gente? Eu venho fazer aqui essa parte, mas eu vou deixar assim nessa, tá? Não esqueçam de... Antes de pegar aqui, colocar o nosso filete aqui, tá? É isso que a gente esqueceu. Aí eu abri ali uns pontos pra gente colocar ali, tá? Ó. Tá? Então... Não esqueçam de fazer isso, tá gente? Eu esqueci e tive que desmanchar ali pra colocar aqui, tá? Então, não esqueçam. Vamos pôr o nosso candeltinho. Vamos pôr o nosso vélно como... Vamos... Vamos pôr o nosso vélvulo. Vamos lá. Você pode estar colocando um botãozinho aqui também, tá? Ou aquele... Aquele fecho de bolsa. Ainda vou descobrir o nome daquilo pra trazer pra vocês. Meu chão de fecho de bolsa. Então, uma peça aqui já tá pronta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 e dar acabamento aqui. E dar acabamento aqui. Vamos pôr agora o nosso vel. Vamos pôr agora. A coleira pronta, reserva. Vamos pegar... A nossa gravata. Gente, eu vou fazer aqui com a linha vermelha, tá? Mas, vocês coloquem a branca, tá? Fazer com a linha vermelha, porque... Trocar a linha só pra fazer isso aqui. É muita perca de tempo. Mas, vocês, por favor, coloquem a linha branca, tá? Pra fazer isso aqui. Por favor. Tchau. 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 E vamos lá. E vamos lá. Dobramos uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E aqui a gente... Vamos colocar aqui. Vamos lá. Gravata pronta, reserva. Vamos pegar o nosso peito branco aqui. O molde fala, ó. Pregar peito preto aqui, tá? Então, é aqui que a gente vai pegar o preto, que no caso aqui é vermelho, né? A mesma coisa aqui, ó. Pregar aqui. A gente vai pegar aqui, tá? Vamos lá. 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 Joga a costura pra cá e nesse ponto. Mesma coisa aqui. Joga a costura pra cá e desponto. Joga a costura pra cá. 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 Tchau. E agora, vamos fechar. Vamos despontar. Aqui a gente vira aqui, ó, tá? Pra dar acabamento. Aqui a gente vira aqui. Aqui a gente vira aqui. Aqui a gente vira aqui. Aqui a gente vai dobrar até aqui, tá? Vou passar uma costura aqui. No início. Aqui no início, tá? Na nossa peça vermelha aqui, ó, tá? Bom, início é o início. Aqui a gente vai colocar a nossa gravata, bem no meio, tá? Vamos medir aqui. Aqui mesmo. Aqui. Aqui. Vamos lá. Agora vamos cortar a nossa coleira aqui. Vamos lá. 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 Beijinhos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.